Oi, aqui é a Dani do Trecos e Trapos e esse é mais um Mr. Postma. Hoje eu tenho algumas coisas pra mostrar, umas coisas que eu comprei e outras que eu ganhei de complemento no Dia dos Namorados, que o Ju comprou pra mim no Dia dos Namorados, no Suomarinho, naquela promoção que teve. E eu vou começar mostrando o que eu comprei no estante virtual e que não tá tão bem quanto estava descrito no site, mas também não tá tão pior do que estava descrito. Estava descrito que não estava em condições maravilhosas, mas também não dizia que estava tão ruim. Quer dizer, não tá tão ruim assim, é exigente demais. Vou começar mostrando, então, a formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido. Ele tá meio acabadinho, esse volume, é o que tá piorzinho. As folhas estão conforme foi descrito no site, amareladinhas, só isso da capa aqui não estava descrito, é a única coisa que não estava descrito. E também tem umas fotos, algumas coisas bem bacanas. Esse é um livro essencial pra quem quer estudar literatura brasileira, e eu acabei comprando. E esse é o segundo volume. Essa é a quarta edição da formação. E agora eu vou mostrar, então, o que eu ganhei. Primeiro eu vou começar mostrando o 501 Grandes Artistas. Tem alguém tentando sabotar o meu vídeo. Ele é muito bacana. É cheio de imagens das obras, das fotografias, dos artistas são incríveis, assim. Tem alguns artistas que eu acabei descobrindo por conta do livro que eu não conhecia, e outros que são clássicos, que eu sou fã, que é o caso do Van Gogh, e aqui o Noite Estrelada. É muito bacana. E por R$9,90, isso aqui é quase impossível, né? Fala por R$9,90. E o 501 Grandes Escritores. Também é um guia muito bom pra quem gosta de literatura. Também tem os detalhes, dados biográficos e indicações das melhores obras. Enfim, é muito bacana. Tem várias fotografias, ilustrações relativas aos escritores. Muito bacana mesmo. Uma página aleatória. Muito bem feita também por R$9,90. E aí, veio do Neil Gaiman, Coisas Frágeis, 1, da Conrad Editora, ele é fininho. E o Coisas Frágeis, 2, também da Editora Conrad. A fonte dele, apesar dele ser fininho, a fonte dele não é muito grande. E aí, por último, nessa leva de filmes, de livros que vem, vem junto um DVD com a Cross the Universe, que eu ainda nem tirei da embalagem. Eu amo esse filme. É muito lindo. E, por último, um marcador que eu ganhei de um amigo meu, o Chico. Que é da Sapere Aldel, Alde, Sapere Alde, eu acho que é assim que se pronuncia. E um sebo que tem em Porto Alegre. Atrás tem uma lista de quero ler. Bem bacana. Bom, por hoje é só. Não tinha, assim, uma grande quantidade de coisas, mas tudo que tinha é muito bacana. Tenho leitura, então, muita leitura pela frente, com já coisas acumuladas dos outros Mr. Postman. Mas, enfim. E tem coisa pra chegar, não sei se essa semana ou na outra. Então, não garanto que na próxima semana eu terei um novo vídeo pra mostrar. Por enquanto é só. Até o próximo Mr. Postman. Tchau!